Tô aqui jogando aqui, eu acabei de acordar, quer dizer, é, o povo falou que, meu Deus, já veio, e veio mesmo, meu Deus do céu, mano, que bicho lindo, mano, deixa eu ver que tá gravando, ah tá, é, sério. Meu Deus, tá infestado, tipo, que dinossauro aqui, meu Deus, só tem um no que existe parte lá, zuniceratops, vida, uma égua, ele tentou matar o parte, meu Deus, vamos dar review, Eu vou ver, tá, pega, olha, caraca, que, ah, ó, ah, depois a gente, um, ah, proto, ah, proto, penas, ah, não, você vai me matar, né, traga, ah, meu Deus, Tá bom, ó, essa é, meu Deus, não sabia disso, ô, zuninho, você quer matar tudo na sua frente, para, cara, tá bom, vai, vamos dar o zuninho na textura, ah, é da hora, é, isso aqui tá bem legal, ó, olha, Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ó, nossa, que merda, dois tirrex aqui, acho que o, acho que o povo vai ganhar desses, não dá um jeito, pera, deixa eu pegar uma textura aqui, Ah, essa daqui, essa daqui é boa, mando, diga, olha, nossa, o povo só tá vindo aqui para matar todo mundo, né, porra, é, porra mesmo, hein, mata ele, Fudeu, vai, caraca, o espino, ah, espino, meu Deus, é, o paquino só tá muito lindo, cara, ele, mano, ele tá tão legal, mano, olha ele, Aqui, tem essa pessoa lá, que mostrou, essa daqui, deixa eu ver o que eu tava jogando agora, e essa, é esse aqui de zuki, olha o T-rex, se você estragar, a vida dos outros, mas ele corre, aqui, meu Deus, O jogador de rex tá perdendo tempo pra, pra jogar com um, então, não, que isso, oxi, ele tá jogando com o antigo, Deixa eu ver, agora eu tô preso, merda, eu tô jogando com o antigo, a pessoa vai ser imortal, mas não é, que isso, corre, ó, a gente ganhou um speed buff, né, também, ó, também, vai estar mais rápido, Se disse? Oxi, meu Deus, o servo tá desfestado de ser topziano, O espino lá, misericórdia, Vai, vai se lascar, ou é o cacolinha? Então, gente, é só isso, é, a animação de deitar, boa, ô, ô, cacará, vamos ver a animação de sentar, boa, eu fiquei impressionado com a animação, eu nem que pensei que a animação de rugir era essa, Nossa, cara, eu tava certo que ele vai, era ter fugido novo, e speed buff, eu não sei quem mudou o dano, mas a gente viu o pack antigo lá, é, mas tem bastante para o, para o, mano do céu, vou até tirar a print, Tá bom, vai, pera, deixa eu cagar, pronto, então, é, gente, é só isso, não tem mais nada novo para dar, mas eu vou fazer um negócio aqui rapidinho, Eu vou dar um tutorial, como, como, subir uma ave com arqueopterix agora, é, o arqueopterix, você sabe que ele é menor que tudo, né, é, mas vamos dar review nele aqui, é, Tá bom, vai, tá bem, eu tô fazendo esse vídeo pelo nome do dia das mães, então, é, então, tá de manhã ainda, mas, pera, deixa eu reiniciar o voo dele, dele, e, vamos ficar na ave mais grossa, ou maior, E, vamos ficar na ave mais grossa daqui, e tentar sentar, né, mas, deixa eu conseguir, né, vai, um, dois, três, e, já, aí, ele desfaz do voo, e, ah, quase deu certo, Quase deu certo, mano, tô fazendo esse daqui, ah, esse daqui, ó, esse daqui é mais, Ah, aqui é mais grossa, aqui, ó, vai ver, Aqui, ó, vai ser subido em uma árvore, pronto, aqui, ó, Vamos se te partibular, ó, criou o falsauro, mano, os criou o falsauro só é ruim na vida dos outros, Mas, é, é, só por hoje, gente, vamos terminar nosso vídeo com o Pac, que ele é nosso queridinho, É, é, eu tô muito feliz pelo modelo dele, muito mais feliz que ele foi, ganhou o novo vídeo, porque eu tava certo nesse tempo, É, então, é só isso por hoje, gente, tchau. 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 Tchau.